As eleições passaram, 5.570 cidades do Brasil elegeram seus prefeitos, seus vereadores, mas quais são os principais pontos para iniciar bem o mandato, mesmo que seja reeleição, já agora em 2021? Bem, a pandemia não passou, ela vai trazer grandes problemas durante todo 2021 e talvez até 2000 e alguma coisa e nós vamos ter problemas e os prefeitos eleitos precisam ter o principal no começo, é a atenção com o básico, é saber como andam as contas públicas e fazer o mínimo possível para a população que seria as calçadas, seria os espaços públicos ociosos, como anda a folha de pagamento do seu município, como está a dívida ativa do seu município e como estão as ações de cobrança dos impostos, qual é a taxa de imposto, quais são as dificuldades da população com os impostos e quais são as dificuldades da população enquanto serviços públicos. conhecer a cidade e fazer o básico é o primeiro passo, claro que algumas promessas de campanha, imagino que foi a maioria geração de emprego, nós vamos fazer indústrias, nós vamos trazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer tal obra faraônica, obra nisso, fazer uma ponte, fazer um metrô, dá para fazer, sim, dá para fazer, o senhor é perfeito, mas é preciso no começo, o senhor, mesmo que o senhor venha à reeleição, o senhor sabe o que eu estou dizendo, é preciso primeiro conhecer a cidade, conhecer a administração pública da cidade, conhecer os cidadãos da cidade, o senhor rodou toda a cidade para fazer campanha, mas o senhor levou as propostas, agora é a hora de receber as propostas, é saber qual é e onde estão a população carente, principalmente a população carente, que é a que mais precisa da prefeitura, é a que mais precisa das políticas públicas, que mesmo aquelas prefeituras menores que sejam, elas precisam acontecer, pode ser aquela da inclusão social, de arrumar as calçadas, pode ser aquela de recapeamento de alguns bairros que estão com vias precárias, colocar prioridades, o senhor vai conhecer a cidade, mesmo que venha oposição, mesmo que venha pessoas gritando, mesmo que venha pessoas revoltadas, que o senhor não está cumprindo suas promessas, mesmo sendo no primeiro ano, mas é preciso planejamento neste primeiro momento para conseguir fazer uma boa gestão, se o senhor já começar com 100% da carga total e ir no Brasília reclamar, ir na Curitiba, no caso do Paraná, a capital, ou ir na sua própria capital, ou tentando qualquer emenda parlamentar, neste começo o senhor vai se enrolar, o senhor vai ficar devendo favor para outros políticos e não vai conseguir governar da forma correta. O primeiro ano não é de arrecadar, o primeiro ano é de planejar, o segundo ano sim, começa depois do planejamento, depois das prioridades, o senhor vai saber aonde investir e por que investir para o melhor da população. Deus abençoe todos os prefeitos do Brasil.